Fala turminha, beleza com vocês? Tudo joinha por aí? Eu sou Adriano Neves, professor de arte dos anos iniciais. Estamos aqui para mais uma aula de arte trabalhando a linguagem das artes visuais. Hoje é um apanhado de tudo do quarto ano. Quero agradecer a Kelly, que está aí presente, e também a professora Aline. Olá, professora. Olá, professor Adriano. Olá, galerinha do Centro de Mídias. Tudo bem com vocês? Eu sou a professora Aline Gack e estou aqui acompanhando o professor Adriano nessa aula de arte. Então, bora lá. Professora, a gente tem bastante conteúdo. Eu vou passar rapidinho, porque essa aula aqui eu vou deixar aí para os professores. Ali o conteúdo está no slide. Por quê? Porque eu quero ver a professora dançar hoje. Então, a gente tem que fazer rapidinho para dar tempo para isso, beleza? Ninguém me contou o que tem esse negócio. Então, o nome da aula de hoje, que é? Conhecendo. Nesta aula, vamos identificar e apreciar as modalidades das artes visuais e explorar a modalidade do desenho de uma forma diferente. Na verdade, você tem um conteúdo de dança e não é esse, tá? Mas o desenho é de uma forma diferente, professora. Não. Agora, habilidades. EF-04AR-01 e EF-03AR-02. Eu estou tentando enrolar, professor. Agora, conceitos. Conceitos. Temos pintura, colagem, gravura, história... Artes visuais tradicionais e contemporâneas. Então, é o seguinte. Nessa aula, professora, a gente vai passar por alguns conceitos de pintura. Clica aí rapidinho. Pintura. Estou clicando. Pintura. Artisticamente, a pintura tem na cor seu elemento mais simbólico. Próximo slide, professora. Pintura. Aluninhos pintando. Olha lá que bonitinho. Que alésio, professora. Muito rápido. Tá, vou um pouco mais devagar. Colagem. Pode passar, professora. Não precisa falar? Não. Daí eu vou deixar para o professor que eu vou explicar o que é a colagem através dessa imagem. Tá bom. Colagem é tudo aquilo que a gente unifica, junta. Tudo que grudou ali, a gente chama de colagem. Nesse caso aqui, o oráculo está até mostrando que aqui é uma foto de uma revista. Aqui é um papel reciclado. Tem umas texturas aqui, umas fibras. No fundo, todo esse fundo até aqui é o sol e a montanha verde, é tecido e aqui é aquele adesivo que a gente usa para colar caderno, colocar assim em armário. Então a gente pegou alguns elementos e colou aqui. Isso aqui é a colagem. Tá bom. Então eu posso pegar revista, história em quadrinho, revistas de aquela que vem de maquiagem, recortar ali, colocar no desenho. Isso aí é colagem. Tá bom. Próximo conceito, professora. Calma. Gravura. Também eu vou deixar para os professores. Passa, professora. Passa, passa, passa. Pronto. Imagens. Através dessa imagem, já vou falar, resumir o que é a gravura. A gravura a gente usa, a gente pode usar uma madeira que é a mais convencional, a gente vai pegar uma madeira, fazer um desenho, o que tiver fora do desenho a gente tira. A gente vai tirando assim com essa ferramenta aqui que é goiva. Às vezes a gente pode usar um martelinho de madeira também, a gente vai fazer esse desenho, tirando ali o excesso, deixando só a linha. Sobrou a linha, a gente vai passar tinta com um rolinho, um rolinho de tinta, a gente vai pegar essa madeira, colocar numa folha e apertar. A gente vai apertar numa prensa, mas apertar como se fosse um carimbo. Aí vai sair um desenho assim, que é uma gravura. Esse desenho aí é feito de gravura. A gravura a gente usa mais ou menos como se fosse um carimbo. Como se fosse um carimbo. E aí a gente tira essas partes vazadas aqui, tipo aqui, a ausência, não tem nada no braço dele. Aí a gente cava aí. Ah, entendi. Só que aí, professora, no caso desse desenho, ele é todo cheio dessas listinhas. Então ele teve que fazer isso aqui na madeira também, né? Sim, uma goiva, né, que é essa ferramenta bem fininha, que a gente consegue fazer. Assim, tem vários artistas que trabalham a gravura, vários jeitos de gravura, que você olha assim, você fala, não é gravura, mas é gravura. De tão perfeito que é o desenho. O trabalho tem que ser muito bom aqui nessa parte, pra aqui ficar bem realista, né? É, e na hora de apertar também. Já pensou, você tá apertando lá. Não, é. Aí borra tudo. Não vai rolar. Não vai rolar. Tem histórias em quadrinhos. Eu tremei, eu fiquei tremendo aqui, acendeu a luz, mas tudo bem. História em quadrinho, passa, professora, passa. Aê, história em quadrinho. História em quadrinho, basicamente, é uma história contada em quadrinhos. Faça, tá no nome, né? É, é, só que é legal que a gente usa alguns recursos, ó, como esse daqui, como o balãozinho. Então, a gente usa vários tipos de balões. A gente não precisa necessariamente escrever. Sim. Então, usando os símbolos, a gente consegue representar o que o personagem tá sentindo. No caso aqui, ele teve uma ideia. Os tipos de balões também, ó, esse daqui, tipo o espanto, esse daqui pensando. Aí, eu vou fazer um aqui, aquele também, de pensando ou sonhando. Sim. Esse daqui, se estiver bravo. Aí, a gente trabalha as onomatopeias, que são as palavras, tipo, toque-toque, quando você bate numa porta. Atim, quando você espirra. Tudo isso daí são usados na história em quadrinhos. São artifícios que a gente usa pra fazer uma história em quadrinhos, né? Isso. Aí, por que tô passando rápido, professora? Porque isso é o que os alunos do quarto ano, eles vão ver. Mas, assim, a gente vai ver em cada aula um desses aqui. Um conceito diferente. Um desses conceitos. Tá. Por isso que... Passa logo, professora. Passa logo. Passa logo. Meu Deus. Pronto, aqui. Artes visuais e tradicionais. Artes visuais tradicionais e contemporâneas. Eu tô acelerado, professora, por isso que eu tô errando. Eu tô vendo que você tá acelerado. Agora fala, professora. Fala, 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 fala. Tá bom, fala. Artes visuais tradicionais são aquelas que utilizam materiais, suportes, ferramentas e técnicas tradicionalmente utilizados na configuração de uma produção artística. E arte visual contemporânea inclui meios, suportes, ferramentas, técnicas, investigações e tecnologias pouco comuns ou inusitadas. Além de utilizar todos os meios tradicionais para configurar suas produções, em que muitas vezes os conceitos são priorizados em detrimento da obra. É o que a gente vai fazer hoje, professora. Ah, é? É o contemporâneo? A contemporânea, que a gente vai fazer num jeito diferente. Aí, o que eu trouxe aqui? Eu trouxe o Cândido Portinari porque ele trabalha com diversas técnicas. Tá. Tanto as tradicionais quanto as contemporâneas. Então, isso daí, ele é uma... Eu acho que é uma igreja, professora, feita pelo Oscar Niemeyer. Tá. Se eu não me engano, é lá de Minas Gerais. Eu só não lembro se é uma igreja. Eu acho que é uma igreja mesmo. Que é lá de Minas Gerais, feita pelo Oscar Niemeyer, que o Cândido Portinari fez esse desenho. Essa arte, né? Toda, né? E essa arte, ela é feita com azulejo. Ah, legal. Uma outra técnica também, né? Então, ele pegou uma técnica tradicional e usou a contemporânea, que é fazer esse desenho, esse mosaico aí. Legal, gostei. Ele montou esse quebra-cabeça. E também, desses, todos esses conceitos, o que a gente vai trabalhar hoje, que está no meio de quase todos eles, é o desenho. Tá. Então, passa, professora. Passa aí o slide, professora. E você está me assustando hoje. Elementos constitutivos do desenho. Temos o ponto, a linha, a forma. Vamos lá. Ponto é o menor e o mais simples dos elementos da linguagem visual. Se o ponto estivesse unido a outro, numa sequência, teríamos, então, uma linha. Então, se eu juntar um ponto, um ponto, um ponto, um ponto, se juntar bem juntinho, ele forma uma linha. Certo. E aí, temos a linha, que é o quê? Uma sequência de pontos contínuos resulta numa linha. Há vários tipos de linha. Reta, curva, quebrada, entre outros. Então, eu fiz o desenhinho ali. Certo. E forma? Ocorre na intenção da junção de uma ou mais linhas, ou no espaço obtido por elas, definindo e dando sentido a uma imagem. Então, se eu pegar a linha e pegar a linha, uma linha quebrada, uma linha com curva, eu formo círculo, triângulo, retângulo, que é a forma. Então, quando você junta as pontas da linha, você tem uma forma. Faz as formas. Faz uma forma. Que nem no triângulo, eu juntei três linhas retas. Isso. Entendi. Então, é assim, professora. Ponto. É ponto. Ponto. Linha. Você pode fazer uma linha reta, uma linha curva, uma linha quebrada, como se você estivesse com raiva, acaba saindo linha quebrada. Tá. E formas. Eu posso fazer um círculo usando curva. Eu posso fazer um círculo usando linha quebrada. Tá, entendi. Dá pra fazer. Você fez aqui no ar, professora? Não sei. Por que você fez no ar? Por quê? Clica aí de novo, professora. Clica aí de novo. Mão na massa. Mão na massa. Agora é a hora que eu deixo o meu celular aqui na lousa, que eu vou sentar ali e a professora... Não. Não vou sentar, não. Vou ficar aqui, professora. Porque é o seguinte. O quê? Você vai usar ponto, linhas e formas para fazer um desenho. Ah, você vai fazer um robô, você vai fazer uma árvore? Não. Você vai fazer um desenho abstrato. Ah, tá bom. Você vai só... Você vai riscar. Você vai só riscar. O que você vai riscar? A gente tem um flip chart aqui. Certo. Você vai riscar. Pode passar pra cá, professora. Passa discretamente, sem ninguém ver. Isso, professora. Isso. Ninguém tá vendo. Ninguém tá vendo. Pronto. Passou agora, professora. Então, você tá aqui no flip chart. Tô. O que vai acontecer? A gente vai tocar uma musiquinha. Quem que vai tocar uma musiquinha? O oráculo. Essa musiquinha sempre tem nas minhas aulas aí. Então, é uma musiquinha que tem um ritmo que você vai gostar, um ritmo fácil. Não é uma música lenta, nem uma música muito rápida. Uma música, ali, um ritmo médio. Você vai escolher aqui a caneta que você quiser. Mentira. Vamos escolher. Vou deixar um negócio mais assim. Vamos pegar esse verde. Tudo que for verde vai ser ponto. Tudo que for preto vai ser linha. Tá. E pra você fazer forma, você vai usar azul. Pronto. Tá. Então, você vai sentir. Você vai ouvir a música. Você vai sentir e começar a desenhar aqui. Não ligue pra câmera, porque solta a gente aqui. Não tem mais ninguém aqui. Claro. Então, você vai sentir a música e vai começar. Porque você pode até fechar um pouco o olho. Deixa o outro aberto. Porque você tem que desenhar aqui, senão você vai escapar, professora. Entendi. Então, você vai vir aqui e você vai fazer um desenho. Mas não é um desenho... Escuta a música. Abstrato. Abstrato. Você vai começar a riscar. Tá. Ah, vai pensando. Aí vai pensando que tá chegando o Natal. E o seu décimo terceiro não chegou. Aí você vai fazer a linha quebrada. Mas você vai lembrar que você tem algum bônus. Ah, aí você vai fazer a linha mais redonda. Isso eu faço se a Kelly dançar comigo. Pode ser. Mas antes, professora, o que eu vou fazer? Sugestão de atividade. Mostre pra gente a sua produção. Então, você vai fazer isso. Você vai fazer um desenho dançando. Temos também aqui a avaliação. Se você gostou, gostou, gostou. E se gostou mais ainda, avalie a gente. E eu tenho que correr aqui, senão não vai dar tempo, né, professora? Então, oráculo, pode colocar a musiquinha e a gente vai terminar com a professora fazendo o desenho. Ponto, linha e forma. Então, tchau pra vocês. Dá tchau, professora. Tchau. Tá tocando a música, professora. É um desenho qualquer, né? Isso. Você falou pra fechar o olho, tá fechando. Não, deixa o olho aberto, professora. Ah, tá bom. Olho aberto. O oráculo tá mostrando o seu desenho. Ele tá mostrando o desenho ou eu danço? Linhas. Isso daí é linhas. Essa é linha? Linha. Isso. Faça linhas. Linhas curvas, linhas quebradas. Sinta a música, professora. Sinta a música. Você tá sentindo a música, professora? Tô sentindo. Isso. Sinta a música. Isso. Boa, professora. Aí, agora formas, formas. Formas, formas, professora. Quadrado, triângulo, ciclos, várias formas. Você pode fazer mais alguma forma, professora. A professora tá continuando dançando. Agora a forma. Vai fazer uma forma embaixo. Que o oráculo não pegou. Agora vai fazer uma forma em cima. E o oráculo tá pegando mais forma, professora. Mais forma, professora. Que o oráculo. Música 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 Música